Opa, estamos ao vivo? Não sei se estamos ao vivo ou não estamos Se alguém entrar aqui agora nesse instante é porque estamos Se ninguém entrar é porque não estamos É simples assim A conta é essa Beleza Estou pensando em cheque que vamos ver se ela está aí Já convidei você, Dani Vamos ver aqui uma coisa E aí, Dani? E aí? Tudo bem? Tudo bem Pode se chamar de você, né? Não, tem que se chamar de doutor Vitor Estou brincando, lógico que não Chama de você, sim, claro Tudo jóia É um prazer enorme falar com você Vamos esperar o pessoal chegar aqui Enquanto eu me arrumo aqui Também estou uma bagunça danada aqui Dani Eu sou só fã de carteirinha Indico o seu perfil Eu estou gostando muito do seu trabalho Ah, que legal Eu gosto muito Estou vendo o seu trabalho aqui Deixa só Eu quero entrar no seu Instagram aqui Enquanto a gente vai batendo papo Eu quero te contar umas coisas ali Que você postou esses últimos meses Está legal Manda bala Estou aqui Vamos esperar o pessoal chegando aí Vai se apresentando então, Dani Para quem não te conhece aqui no meu Instagram Vai falando um pouquinho da sua história Para a gente poder se alinhar Está legal Bom, eu sou engenheira Engenheira Sou engenheira em civil Trabalhei Tinha que ter um pensamento racional, lógico Tinha que ter um nessa área médica Exatamente Fiz engenharia E fiquei 14 anos no mercado de trabalho Como gestora de grandes projetos Só que a enxaqueca me atormentou desde criança Eu tenho enxaqueca desde os 6 anos de idade Eu tenho lembranças já de ir para o hospital Passava super mal E minha mãe sempre me levou em médicos E tal Mas naquela época Toma um analgésico No primeiro sinal de dor Toma um analgésico Fiquei adolescente As coisas foram só piorando Comecei a fazer tratamento Aí comecei com as drogas Preventivas da época Tratamento atrás de tratamento E eu cheguei aos 25 anos de idade Com enxaqueca crônica diária Viciada em Dorflex Eu tomava 16 comprimidos de Dorflex por dia Caramba, 16? 16? 16 16 por dia Tomava de 4 em 4 4, depois mais 4 Depois mais 4 Depois mais 4 Então eu cheguei no Me formei com 24 anos E comecei a trabalhar No mercado de trabalho Da engenharia Com gestão Com pressão Com estresse Foi o meu fundo do poço Assim Né? Porque Não tinha mais o que fazer Já tinha tentado Já tinha feito uns 5 tratamentos Com vários médicos Médicos Bambambãs Médicos de convênio Já tinha feito Acupuntura Já tinha feito Acho que eu só não fui Em um terreiro De De mãe de santa Acho que foi a única coisa Que eu não fiz Tratei sinusite Tratei labirintite Enfim O dente tratou? Chegou a tratar o dente também? É ATM ATM Também tratou? Placa Exercício E não sei o que Fisioterapia Enxaqueca tensional Tudo que você imaginar Aí eu já passei E aí assim Imagina Você no auge Termina Uma faculdade De engenharia Querendo fazer Querendo produzir Como é que você produz Tomando 16 comprimidos De Dorflex Por dia? Eu vivia drogada Vivia drogada Não tinha mais esperança Nenhuma E aí O que aconteceu? Isso que você falou A questão lógica Da coisa Porque a engenharia Ela tem muito isso Você tem que resolver Problemas Você tem que ir atrás De solução Você tem que ir Na causa raiz Das coisas Na engenharia Você não pode remediar Você tem que Remediar Mas você tem que buscar E aquilo me atormentava Porque eu falava assim Eu não estou fazendo A coisa certa Eu estou remediando As coisas que eu estou tratando Eu tomo analgésico O analgésico Tira a minha dor Mas o que me deixa? Isso foi uma coisa Que sempre me incomodou E nessa busca Imagina Isso foi em 2000 Eu me formei em 2000 Não tinha internet Como tem hoje A minha mãe Viu uma entrevista Do doutor Alexandre Feldman No jornal Caramba 2000 Naquela época Eu já falava Exatamente Aí eu fui Sem esperança nenhuma Porque eu falei Mais um médico Que eu vou carregar lá Meus exames E que vai me falar Um monte de bobagem Porque isso é Uma coisa muito ruim também Os médicos Debocham da gente Eles acham que é frescura Eles acham que Não é possível Tomar 16 comprimidos Eles falam que Não é possível Ter dor todo dia A gente sofre Um ativo da área médica Mas enfim Não vou abrir Esse assunto aqui agora E aí fui E o doutor Alexandre Vira Fala pra mim Olha É alimentação É sono É atividade física Os seus hormônios Tudo que eu fazia de errado Porque imagina Eu tomava café Sei lá Dois litros de café Eu tinha Só interromper aqui O pessoal tá perguntando Qual é o tema da live O tema da live Tá aqui O comentário fixado Vencendo a enxaqueca A Daniela Miguel Ela trabalha Sobre enxaqueca Então um papo sobre isso Pra quem chegou agora Não tá sabendo qual é o assunto É enxaqueca Continua Aí você começava Tomava Chegou no doutor Alexandre Feldman Que eu inclusive fiz uma live Com ele uma vez Pra ver o podcast E Ele falou um monte de coisas Que você já fazia totalmente errado Totalmente Eu ia no McDonald's Eu comia um pote de sorvete Eu tomava Dois litros de café por dia Energético Ia pra balada Sedentária Tomava anticoncepcional Há nove anos Eu sempre tomei anticoncepcional E aí eu falei assim Cara Ou eu acredito nisso Ou eu não tenho saída Porque doutor Eu já tinha até depressão Ele foi o primeiro médico Que chegou a falar pra você Essas coisas diferentes Assim Me falavam Olha Tira o queijo Vinho e chocolate Isso é o máximo Que um médico fala De enxaqueca Pra você Pelo menos naquela época Era assim O máximo Então ele que E aí eu falei Eu vou acreditar Nesse cara Porque ele falou Se você fizer tudo Que eu estou falando aqui Um dia eu vou te dar alta E aí eu falei O que? Ele me deu uma luz Eu fiz tudo Meu tratamento demorou Cinco anos Eu tive alta em 2005 Foram cinco anos Tomando medicação preventiva Mudando meus hábitos Ajustando Tudo que precisava ajustar Então eu emagreci Melhorei da enxaqueca Então todo esse processo Aconteceu em cinco anos E em 2014 Eu já estava há 14 anos No mercado de trabalho Cansada Não queria mais fazer Aquilo que eu fazia E eu passei realmente Por uma reviravolta Assim no meu propósito De vida Queria mudar de trabalho Queria fazer Uma coisa diferente E como eu passei Por esse processo De mudança Imagina Eu era conhecida Como a garota enxaqueca Vivia chateada Com dor É Não ia nos lugares Perdi festa De amigo De vó De tudo Era chata A chata A chata Ainda sou um pouquinho Mas melhorei bastante E aí o que aconteceu Foi que Nesse processo As pessoas falam Pô, o que você fez? O que você está emagrecendo? Como é que você não sente mais dor? E eu adorava dar palestra O meu marido Hoje é marido O meu namorado Ele falava Ih, vai começar a palestra Porque eu começava a falar Não Porque o intestino Porque o Você pesquisava, né? Ah, sim Sim, sim, sim Eu queria entender Não tem essa de Ah, tem que cortar o glúten Eu queria saber Por que que tem que cortar o glúten O que que ele faz? Por que que tem que germinar? Por que que tem que deixar de molho? Por que que dá efeito rebote? Eu sempre quis estudar Isso Foram 14 anos Fazendo 5 anos fazendo tratamento 5 anos Minimamente estudando E eu continuo estudando Eu adoro ler Entender O porquê das coisas Isso é Eu sou muito questionadora Eu não aceito as coisas Eu quero saber Eu quero entender Eu sempre fui assim E aí em 2014 Você falou Não, peraí Eu tô numa área Mas eu tô dando palestra De outra área E eu sou Não, não Eu falo do palestra Porque eu gostava De falar pras pessoas Não, é palestra informal, né? Eu gosto de falar de uma coisa Isso E tô trabalhando Noutra área E aí eu acabei Surtando assim No meu trabalho Briguei com o meu chefe E ele Me mandou embora Eu pedi as contas Foi um surto Falei Chega Eu não quero mais isso E eu falei O que eu vou fazer Da minha vida E o que eu Eu pensava assim O que eu gosto De fazer Pra que eu tô aqui Foi um momento Assim Dificílimo Pra mim De chorar Assim Do 15 dias E falar O que eu vou fazer Da minha vida Não quero mais Engenharia Não quero mais 2014 E aí eu lembrava 2014 Eu lembrava Dessa sensação gostosa Que eu tinha De ajudar as pessoas De falar Pô, seu intestino Não tá funcionando Tenta probiótico Toma mais água Tira açúcar Tira o glúten Não, não, não Eu me conectei Com esse sentimento Eu falei Eu preciso fazer Alguma coisa por aí E as pessoas Ouviram de orelhada Você melhoravam A enxaqueca? Melhoravam A qualidade de vida Delas ou não? Sim Imagina Uma pessoa Que tem gases Quando come feijão Eu falava Deixa o feijão de molho A pessoa não vai no banheiro Faz uma bebida Fermentada Assim, assim Assado Olha, para de tomar Refrigerante E as pessoas Acabavam Pô, deu certo Nossa, que legal Então Isso ficou Minha família Ficou todo mundo assim Todo mundo me perguntava Quero emagrecer O que eu faço? Poxa, corta carboidrato Se não São coisas bobas Mas que deixam A gente realizada Obviamente Você tem Um conhecimento Eu falo Sem medo de errar Mesmo eu sendo médico Na minha área De expertise Em enxaqueca E você Por ter muitos alunos Você tem cursos E fala sobre isso Só sobre isso A gente como é médico Trabalha com muitas outras coisas E não consegue focar Só nisso Então você tem um feedback Muito mais forte Com o público Com as pessoas Tem um N De pacientes Muito maior Do que eu tenho Sem medo de errar Eu falo isso Sem problema nenhum Então o objetivo Dessa nossa conversa inicial É justamente Eu querer aprender E você também passar Para quem estiver ouvindo Aqui essa live Obviamente a gente vai ter Que fazer um podcast No futuro Para que a gente Seja mais profundo Mas deixa eu só entender Pontos importantes Que a pessoa que está ouvindo Aqui ela poderia pescar O que mudou basicamente Em termos de alimentação Antes Que você tinha Muita enxaqueca Para hoje Que você Praticamente não deve ter Ou se tem É muito pouco Então vamos lá Eu saí de 30 crises diárias 16 comprimidos por dia Então você faz a conta E dá mais De 300, 400 Os remédios por mês Que eu tomava 30 crises mensais Desculpa 30 crises por mês Hoje eu tenho 4, 5 dias Com dor No ano E tem a ver Com o período menstrual Tem a ver Com o momento Da menstruação Geralmente Menstruação E estresse Sono, né Sono ruim Quando dormo mal Quando dormo mal Então assim Enxaqueca Ela é uma doença Eu gosto de falar A Valéria Que também Trabalha junto comigo É uma doença É uma velhinha Ela gosta de rotina Tem que acordar No mesmo horário Dormir no mesmo horário Comer no horário certo Qualquer coisa Que você faça Que saia disso E assim As crises que eu tenho Hoje são bem mais leves Mas assim Minha alimentação Mudou completamente Durante o meu tratamento O protocolo Que o doutor Alexandre Fala no livro Não exclui grãos Mas grãos Sempre de molho Mas hoje Eu não como mais grãos Isso já foi uma evolução Não como Não como arroz Feijão Grão de bico Lentilha Não como nada Por quê? Você vai melhorando Tua performance Vai estudando mais Quando Há uns 4, 5 anos atrás Que veio essa coisa Da low carb Eu falei O que é isso? Como assim? O que é? Eu estava ainda Uns 3, 4 quilos Mais gordinha ainda Não tinha perdido Todo o meu peso Eu falei Vou tentar ficar sem grãos Para ver o que acontece E aí Quando eu fiquei E eu vi Que minha barriga Murchou Eu tinha uma inflamação Ali ainda Mesmo comendo Não comia muito Mas sempre comia Feijão Um pão de fermentação natural Hoje você não come? Não como Quando eu como É de fermentação natural Mas é muito difícil Hoje eu tenho Uma regra comigo Porque assim Eu tenho uma opinião É legal falar isso para você Eu vejo muitos médicos Falando em moderação Não, você pode fazer As coisas moderadamente Eu tenho uma opinião Muito contrária a isso Eu acho que quem tem Principalmente quem tem Doença crônica Uma obesidade Uma enxaqueca Sei lá Uma doença no intestino Um cron da vida Não tem como fazer As coisas moderadamente Não dá Você perde Você perde Você perde controle Porque a gente tem Uma doença Eu tenho uma genética Ali que fala Olha Eu fui viciada Em açúcar Totalmente Então Quando você começa A fazer uma vez por mês Dali a pouco Você está fazendo Duas vezes por mês É O nosso cérebro Não entende O que é pouco Vou comer pouca besteira É sim ou não É binário Exatamente O digital O cérebro É muito Binário Não tem como fazer Vou comer pouca besteira Você vai comer Qualquer desculpa O cérebro começa a criar desculpa Para você comer besteira É Aí é muito engraçado Você come por exemplo Duas vezes no mês Aí você já fica naquela fissura Sabe Ai putz E aquele chocolate Nossa Estava tão bom Aquele pão Aí eu vou comer E aí Aí vem sofrimento Porque você fica naquela Como ou não como E aí atrapalha É ruim É ruim É muito ruim É melhor tomar decisão Não vou comer Acabou A pessoa está comentando aqui A Jana está comentando Cortar o pão É cortar os pulsos Ah Então Fica com o pão Fica com a dor Não tem jeito Assim É importante A pessoa que está ouvindo aqui A gente está falando dela Que tinha enxaqueca Quase uma crise por dia Enxaqueca É totalmente incapacitante A pessoa fica enjoada Fica com falta de sensibilidade É uma doença Uma doença crônica É Doença crônica E não só isso Quem tem enxaqueca Tem diversos estudos Que mostram associação Com diversas outras doenças crônicas Doenças cardiovasculares Até mesmo câncer Então tem que ter muito cuidado Não é porque Ah Eu não sinto nada Tudo bem Você pode Se você não quiser ser rigoroso Não tem tanto problema Não vai ser uma coisa tão Que vai te afetar tanto Sua qualidade de vida No caso seu Afetou muito Melhorou muito Sua qualidade de vida Sendo radical Exatamente Então eu tenho uma regra São de 4 a 5 dias no ano Que eu como o que eu quiser 4 dias no ano É Eu 360 dias Eu Eu sou regrada 5 dias Eu como o que eu quiser E aí eu tenho as minhas datas É o meu aniversário O aniversário da minha filha O Natal O ano novo E o aniversário do meu marido 5 Tá Aí eu vou no bolo de chocolate Vai sem medo Mas também O que que aconteceu Antigamente eu me acabava Hoje Hoje já É um pedacinho Você Né Porque Não tem mais Aquela Aquela relação De apego Não tem mais Você faz jejum? Faço 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 sim Faço duas vezes na semana Mas é muito importante falar que jejum pra enxaqueca é diferente de jejum por exemplo pra emagrecer Então tem que ter muito cuidado Não As vezes Não é legal Dentro do meu trabalho Eu tenho uma linha Que é a linha do doutor Alexandre Assim Eu implemento O livro do doutor Alexandre Né E implemento o livro do doutor Josh Não sei se você conhece My Grand Miracle Não Acho que a Quem que falou Que trabalha com você? Qual o nome dela? Valéria 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 Ela falou dessa pessoa Valéria My Grand My Grand Miracle Miracle Ok Isso É esse aqui E Valéria Eu e ela Assim Temos a mesma história Porém com jornadas diferentes E chegamos na mesma praia Que legal Ela gosta muito de você Ela fala muito bem de você É Então Valéria descobriu esse cara aqui Esse livro O nome dele? O doutor Josh Turknet Josh Turknet E aí eu cruzei meu caminho Com a Valéria Então assim A Valéria é especialista nisso aqui Ele fala o que? Ele fala de dieta ancestral Da dieta cetogênica Interessante Né? Então isso aqui é um nível Mais alto A Valéria tá aí É Ela mesmo Então a gente trabalha junto Quando eu pego Casos de enxaqueca crônica Como a minha A gente trabalha junto Implementando o que tá escrito aqui Que é um nível bem mais avançado Dicas de O que a pessoa deveria fazer de manhã Importantes Algumas coisas Algumas dicas importantes Pontuais Café da manhã Opções Bom Eu até respondo Mas tem que falar Tem que eliminar industrializados Né? Não tem como Fazer sem 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 parar de comer Farinhas Né? Farinhas e açúcar Tem que parar Acabou Então vamos pensar Qualquer farinha Qualquer farinha Qualquer farinha Olha No máximo farinha de coco Até a farinha de amêndoas É ruim Porque é uma farinha oxidada Não sou só o que eu tô falando Não sou só o que eu tô falando É aquele conceito do carboidrato celular Você tirou a membrana celular Você muda completamente A exposição daquele carboidrato Pra Pra sua flora intestinal E a amêndoa Amêndoa Super sensível Por exemplo A temperatura Você vai fazer uma farinha Você vai desidratar Então provavelmente O óleo daquela castanha Daquela amêndoa Vai oxidar E vai te inflamar Então não tem conversa Né? As castanhas Elas são boas Desde que você germine Deixe de molho E depois você desidrate Em temperatura No máximo 60 70 graus Senão Aquele óleo vai oxidar E vai se tornar inflamatório Germinar É pra Eu que sou leigo Quantas horas Que você considera germinação? Pra as castanhas 12 12 Deixar de molho 12 horas Aí depois Você pode desidratar Mas aí tem que controlar A temperatura No máximo 60 Mó rolo né? Ou seja Mó rolo Melhor não comer Melhor não comer Melhor não comer Mas enfim Se quer fazer Dá pra fazer Mas tem que controlar A temperatura Então assim De manhã O que é a melhor coisa? Se você já eliminou O açúcar E as farinhas Acordar Dois copos De água com sal Né? Café da manhã Básico Ovos Com queijo Ovos com abacate Um caldo de ossos Com um pedaço De carne O coco Fresco Essas são as opções De café Você pode fazer Um omelete Com sei lá Com espinafre Com abobrinha Enfim O mais importante É você garantir A proteína No café da manhã Cario vermelho Você tem alguma restrição? Cario vermelho Nenhuma 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 Víscera Nenhum bicho Víscera Ótimo Né? O doutor Alexandre Me ensinou A comer fígado Ele é demais Ele é Ele me fez Comer fígado cru Quando eu tava grávida Sério? Sério Quer uma dica? Quer uma dica Pra comer fígado cru? Eu tava com uma super anemia Na minha gravidez Né? E aí Ele é totalmente Contra a suplementação É Endovenosa É Então ele falou assim Você vai cortar o fígado Em pedaços pequenos Como se fossem cápsulas E aí você vai congelar E aí você vai tomar Como se fosse um comprimido Engolir? Engolir Engolir Eu engolia fígado Cru Congelado Como se fosse cápsula Só ele Pra me ensinar Fazer um negócio desse Não tem outra pessoa No mundo Agora você vai falar disso Eu tenho certeza Não vou começar a falar Mas aí Créditos da Dani Do enxaqueca Eu não sabia não Do fígado cru Ele não falou Fígado cru Não abriu o jogo não Fígado cru Fígado cru Então assim Vísceras Eu adoro Coração Moeda Fígado eu aprendi A comer Eu como Detesto Mas eu como Uma vez por semana Eu como Eu como Eu também Então são as carnes mais nutritivas Com certeza É o que tem de melhor De proteína De gordura Enfim Uma coisa interessante Que o Alexandre falou No podcast dele Eu queria saber a sua opinião Em relação a vitamina D Ele falou que ele testou Com os pacientes dele Ele viu que Usar suplementos de vitamina D Não tinha benefício Em relação a enxaqueca O que tinha benefício Era pegar sol Exato Melhorar a vitamina Subir a vitamina D Com sol Não com suplemento Qual é a sua experiência Exatamente isso Sol Você pode ver aí No meu Instagram Toda semana Eu tiro uma fotinho Que eu estou lá Respondo ao sol Eu tenho Eu tenho Um ritual Assim Minha filha vai pra escola Ela sai 15 pra uma Ela sai por uma porta Eu vou pra varanda É a hora que eu respondo Meus e-mails Eu já estou de top Eu tiro a blusa Fico ali trabalhando Pegando sol Praticamente Todos os dias Eu só não tomo sol Quando não tem sol Eu sempre saio É Eu vou Eu caminho Todo dia Todo dia Todo dia Assim Só Agora no inverno Que é um pouco mais difícil Né Mas eu Eu tento Pelo menos Quatro vezes na semana Tomar sol E aí eu mantenho Meus níveis lá 60 70 80 Né Qual o insta da Dani Vencendo A enxaqueca Deixa eu ver aqui Certinho Vencendo Vencendo a enxaqueca Isso aí É tudo que eu escrevi aí No fixado Vencendo a enxaqueca Tudo junto Tudo junto Vocês fazem umas lives também Bem legal Então eu mantenho Meus níveis assim Só quando assim Às vezes De repente um inverno Muito puxado Um outono Que já não está tendo sol Eu acabo suplementando Sozinha Mas aí eu suplemento Outono Inverno Mas depois sol Sol, sol, sol Você tem alguma opinião Sobre Eu ouvi um outro médico Falar sobre isso No outro podcast Que ele usa Para tratamento de enxaqueca Altas doses de riboflavina Você já ouviu alguma coisa A respeito disso? Já Doutor Alexandre Inclusive Era alguns dos suplementos Que ele me passava Ele usa de vez em quando Em alguns pacientes Pelo que eu sei Mas O buraco é bem mais embaixo Não existe nada Melhoroso Não é uma coisa assim Para enxaqueca Não Muita gente fala Do cloreto de magnésio Que é legal Magnésio é bom Acho que para todo mundo Você fala disso Algumas pessoas Melhoram Quando tomam magnésio Mas é Infelizmente É uma minoria Não é um suplemento Que faz a diferença Que vai É Não é A enxaqueca Ela está sustentada Na alimentação No sono Na atividade física Nos hormônios E no intestino Né Ela está ali Interessante O sono Tem que ser A minha noiva Ela toda vez que ela dorme À tarde Ela acorda com a enxaqueca Ela já sabe Se dormir à tarde Vai acordar com a enxaqueca Tem que ter um horário Específico para dormir E ela Exato O que que acontece O corpo De uma pessoa Que tem enxaqueca O desequilíbrio Neuroquímico Do cérebro Deixa o nosso cérebro Num estado Tão Hiperestimulado Que qualquer Saída da nossa rotina Ele Reconhece Como um estímulo Que vai dar dor Então A vida de uma pessoa Com enxaqueca É assim Você não vai muito Para a praia De repente você vai Para a praia Muda Você Vai pegar um avião Você não costuma Viajar muito de avião Aquela tensão Você vai ficar Com dor de cabeça Você entra numa sala Com um ar-condicionado Mais gelado Né Você está Em um lugar quente De repente Vem um ar-condicionado Você chupa um sorvete É lógico que o sorvete Tem um açúcar aí junto Mas o gelado Do sorvete Coisas que fazem A gente sair da rotina Uma gripe Uma infecção na garganta ATM Tudo isso Vira um gatilho Um fator Um fator que vai Desencadear A crise Mais rápido Mas Aí que está o ponto Por que que desencadeia? Porque existe Um desequilíbrio neuroquímico Então você precisa Exatamente Então assim Hoje eu posso Por exemplo Tomar um vinho Eu não podia nem pensar Em tomar um vinho Antigamente Hoje Você toma vinho? Eu tomo vinho Moderadamente Tinto? Tinto 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 E eu não tenho Mais enxaqueca Lógico que Eu não tomo Uma garrafa de vinho Aí cortou Tá me ouvindo? Voltei Oi, voltei Recebi uma ligação Tem como bloquear A ligação de telefone? Eu não sei Enfim Se quiser atender também O Instagram da Alexandre Tá bom Continua Então assim Por exemplo Eu não podia sair no sol Hoje eu saio no sol Eu não podia Andar de avião Eu não podia andar de ônibus Eu não podia andar de carro Eu sempre tinha náuseas Passava mal Mas isso acontece São gatilhos Porque existe um desequilíbrio neuroquímico A partir do momento que você vai Melhorando a alimentação Melhorando o sono Fazendo atividade física Dormindo melhor Os neurotransmissores Os hormônios Vão se estabilizando E aquele gatilho Não tem mais poder E aí você se dá O luxo de poder De vez em quando Tomar um vinho Dormir mais tarde E você não tem Exatamente Fazer coisas Que você não faz Porque Doutor O que muito médico Confunde É gatilho Com causa A causa da enxaqueca É um desequilíbrio Neuroquímico O gatilho É um fator Desencadente Que só vai acontecer Se existir Desequilíbrio Neuroquímico Que é a causa Que é a causa Então quando você Trata a causa Os gatilhos Deixam de ser gatilhos Entendi Caramba Agora fez sentido Total E aí você abre O nosso caminho Porque todo mundo Que tem enxaqueca Vive num casulo A gente vai Cada vez Se privando Mais das coisas E essa enxaqueca Que a Natasha Tem É uma saída Da rotina Ela não costuma Tirar um cochilo Todo dia À tarde Quando ela faz isso Sai da rotina Opa Tem alguma coisa Errada Estado de alerta Dor É um estímulo Que não é reconhecido Pelo cérebro Eu tinha enxaqueca Olha que interessante No final Do tratamento Eu tinha enxaqueca No sábado É enxaqueca Do final de semana Por que? Porque sai da rotina Dormia mais tarde Dormia até mais tarde Então De segunda A sexta Acordava no mesmo horário Não tinha dor Aí de repente Sábado e domingo Eu acordava com dor Acordava com dor O que você precisa fazer? Enganar o teu corpo Então Eu acordava cedo No sábado Tomava café da manhã E voltava a dormir Um pouquinho Ficava descansando Para o meu corpo saber Olha Já acordei Está tudo certo Não aconteceu nada de errado Tem algum horário Para você Fazer atividade física Fazer a noite De manhã Tem alguma coisa Que você percebeu Dos seus clientes? Tem 99% Precisa fazer de manhã E eu vou falar Para a Natasha Ela está fazendo Atividade física agora São 6 horas Ela geralmente faz de manhã O que acontece? Você tem elevação De cortisol À noite Se você faz À tarde E à noite Vai elevar cortisol Adrenalina Noradrenalina Vai atrapalhar O início do sono Vai atrapalhar O início da noite Você não vai dormir bem E aí não tem um sono de qualidade Você vai acordar com dor E em relação ao sol? Dúvida idiota Então Sol Não é bom você tomar um sábado de sol Se fritar no sol Não é bom você todo dia Um pouquinho de sol Isso é melhor Todo dia De 15 a 20 minutos Sol do meio dia Sol a pino Sem protetor Sem protetor Existe algum cuidado Que vocês têm Em relação a Produtos químicos Tipo pasta de dente Desodorante Produtos de limpeza Existe alguma coisa Relacionada a isso? Tudo 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 que vira Xenoestrógeno A gente tem que tirar Que tipo de pasta de dente Você usa? Sem flúor? Sem flúor Pasta de dente Sem flúor Esses cremes De mulheres E hidratação E não sei o que Você pode jogar Tudo fora Assim A regra A regra é Se você não come Você não pode passar na pele Aí o pessoal É a primeira vez Que eu tô falando isso Aqui numa live Peraí Se você não come Você não pode passar na pele É tipo indiano Aí o veda é assim Se você não come Não passa na pele Porque vai alterar Principalmente o estrógeno E aí vai fazer um papel De um desequilíbrio hormonal Principalmente nas mulheres Grande Então tudo que vem Tudo que é derivado de petróleo E tudo é derivado de petróleo Qualquer creme Shampoo Os parabenos Enfim Todas essas substâncias São super tóxicas Maquiagem É difícil também Porque Ter cor Precisa ter metal Metal pesado Precisa ter chumbo Precisa ter Substâncias tóxicas Então assim O ideal É Se livrar disso Então assim Por exemplo Eu uso pra me hidratar Óleo de amêndoas Puro Óleo de coco Puro No corpo Mas O que que acontece hoje Como eu como muito bem Como eu Como bastante gordura E bebo bastante água Eu não tenho a minha pele seca Não preciso de hidratante Você não usa óleo de amêndoas Como hidratante? Uso Assim Sei lá Uma vez por semana Porque eu quero um cheirinho gostoso Não é porque a minha pele precisa Eu falo que a beleza vem de dentro Curioso pra saber Qual o sabonete que você usa Que você pode comer Sabonete Sabonete normal Mas Lógico Quando eu tenho a oportunidade De comprar um bom sabonete Esse Leite de cabra Leite de cabra Esse não conheço Mas assim Tem um de leite de cabra Indianos Não sei Devem ser Devem ser bem bacanas Sabonetes artesanais Quando você faz Com a sua cáustica mesmo Sabe Quando você mistura gordura Com a sua cáustica Esses são os melhores Porque eles não tem Nenhum produto químico Que vai Vai te agredir Só que hoje é muito caro ainda No Brasil Você vai pagar um sabonete Desse uns R$25 Um Gostei Então o que eu faço Eu uso sabonete normal Só nas partes principais Sim Num picolar Me saboando Entendeu Não precisa Não é necessário Sabonete artesanal Deve existir marca A gente não conhece isso aqui Conhece alguma marca importante? Olha Tem uma que eu comprei Está até nos meus destaques No Instagram Eu comprei na feirinha Lá da 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 Pat Feldman Esse ano Chama Suvac Se eu não me engano Suvac Muito bom Todos os produtos São excelentes Todos Se eu pudesse Eu compraria Assim Todos Com K Os componentes delas São sensacionais Com K Depois se você quiser Eu te mando É da Pat Feldman? É da Pat Feldman? Não Eles foram os expositores Foram na feira da Pat Na Ah tá Em São Paulo Isso Exatamente Estou perguntando aqui E shampoo? Que shampoo você usa? Shampoo eu compro um Que não tem parabeno Eu compro um shampoo sem parabeno É Sem parabeno Hoje já tem até uma linha Por exemplo Mais simples Da 3CM Que é uma linha bem popular Que já tem Sim Sem parabeno Gostei Caramba Gostei O tempo voou Dani Obrigado A gente Obviamente Deixar conversar aqui Eu poderia ir mais Só que eu tenho Compromisso As 8 Tem que sair daqui a pouco Mas de qualquer forma Pessoal Quem tá assistindo aqui Essa aqui é Dani Miguel Daniela Miguel Ela é mentora e coach Ela tem o Instagram Que eu deixei aqui embaixo Vencendo a enxaqueca É tudo junto Arroba Vencendo a enxaqueca Tem muito conteúdo aqui Ela faz bastante live Bastante conteúdo Pra vocês Gratuito Ela tem obviamente Uma coisa Um grupo fechado Que ela ajuda algumas pessoas Se quiser falar um pouquinho Sobre esse grupo fechado Que você abre de tempos em tempos Não é? Isso Eu abro Esse ano Acho que eu não vou mais Abrir nenhuma turma Porque assim As turmas geralmente Estão 20, 30 pessoas É bem restrito É Porque Eu preciso Dar muita atenção Para as pessoas Porque os detalhes Individuais De cada um Mas eu atendo também Pessoas que querem fazer O programa De forma individual Eu abri O programa em grupo Para ficar um pouco Mais acessível Financeiramente Para as pessoas Que não conseguem fazer O programa individualizado Né? Então assim Qual é o seu site aqui? Vencendo a enxaqueca? Vencendo a enxaqueca.com.br Exatamente Que é bem bom também É um blog, né? Isso É Eu tenho bastante vídeo No YouTube Acho que eu tenho Mais de 100 vídeos No YouTube E com bastante Conteúdo lá Vai Pode vir Não, eu estou aqui Está filmando aqui Não repara Não vou filmar Estou filmando aqui A gente Fazer alguma pergunta Então Eu tenho O canal no YouTube Também que tem Mais de 100 vídeos Tem um conteúdo Tudo riquíssimo ali Tudo sempre voltado Para a prática Eu tento sempre trazer A teoria E falar Como eu implementei isso Em mim Porque essa é a grande dificuldade Qual é o seu canal do YouTube? Vem sempre enxaqueca Tudo vem sendo enxaqueca Também? Ah, perfeito Também Olha só, senhores O Caio está nervoso aqui Não fiz o podcast ainda Vou gravar o podcast com a Dani Se quiser mandar também Eu vou fazer um post sobre essa live Vou até tirar um print aqui Tirem print também Que vocês gostaram dessa live E marca a gente Que a gente vai repostar todo mundo, tá? Não é, Dani? Estou já botando nas suas partes Com certeza Com certeza E eu vou te fazer um convite Ao vivo aqui Para você aceitar Obrigatoriamente Que é fazer uma live No meu perfil Lá no logo Fechado Claro Vamos fazer E... O que eu ia falar? Eu vou fazer um podcast Com a Dani A gente vai tentar aprofundar Então a gente vai Vou fazer um post lá Se vocês quiserem mandar perguntas Mais específicas Mais profundas Casos Acho que vale a pena A gente bater um papo assim Caso clínico E botar você na fogueira mesmo É, eu posso abrir Eu tenho uma caixinha de perguntas E aí a gente troca uma ideia E monta o podcast em cima O que você acha? Perfeito Fechado Então como é que é? A pessoa tem que printar aqui a tela agora Para marcar Printa essa tela aqui agora Vou até fazer uma caretinha aqui Olha E aí As pessoas printam lá no stories E marca a gente Que a gente reposta E aí A gente Eu vou postar No meu Instagram Você posta no seu Olha pessoal Se quiser botar pergunta aqui Para a gente fazer no podcast Eu falo Eu vou selecionar Algumas perguntas interessantes Lá para a nossa conversa Legal Perfeito Adorei Muito obrigada Estou muito feliz Obrigado a você Dani Muito boa Aprendi bastante Linda Falou aqui sobre Shampoo sem parabeno Tem uma marca Tricemê Que essa marca conhecida já tem Tem um sabonete artesanal Da marca Suvac Produzem Gordura com soda cáustica Pasta de dente sem flúor Desodorante Maquiagem Desodorante Eu faço uma misturinha Muito legal Que é 100ml de álcool de cereais Com uma colher de sobremesa De bicarbonato de sódio Só isso 100ml de álcool de cereais É O que? O que de cereais? Uma colher de sobremesa Álcool Álcool de cereais Álcool de cereais E uma colher de sobremesa De? Bicarbonato Bicarbonato de sódio Para desodorante Aí compra aquelas embalagens Bem safadinhas De plástico Sabe? De desodorante Joga fora Coloca esse Lá dentro Caramba Tá resolvido o problema Super barato Tem no seu Instagram Essa receita aí? Tem no seu Instagram Essa receita? Não tem Não tem É só Exclusivo Só pra quem assistiu aqui E tá no fone Ela não tá nem ouvindo Perdeu também Não tá participando lá Perdeu Fala pra ela ficar esperta Depois Na próxima Na próxima Ela pega Tá bom senhores Obrigado O Dani Novamente E ficamos por aqui Abraços Um grande beijo Brigadão Tchau É isso aí pessoal Tchau Tchau